O skyline mais icônico de São Paulo. O ponto de referência onde você se conecta com toda a cidade. Circuito preferido dos apaixonados por design, mobilidade e conveniências. No topo de São Paulo. Ao lado do Metro Clínicas, surge seu novo Porto Seguro. No ápice de Pinheiros, o cenário não é caótico. É poético. É vibrante. Lugar de história. Polo de saúde. Região em constante transformação. Um novo ícone urbano com traços e linhas marcantes. Homes, offices e um mall que integra duas ruas. No térreo, um spa urbano para recarregar as energias. E um salão de festas para receber com alto estilo. No sétimo andar, um espaço para equilibrar corpo, mente e alma. E lá no alto, um rooftop com vista incrível que flutua sobre a cidade. Eletrizante é reunir os amigos e se divertir no topo de São Paulo. Soluções que trazem mais produtividade e praticidade para o seu dia a dia. Encontre design e sofisticação em estúdios de alto padrão, no endereço mais estratégico da cidade. Skypinheiros. Viva o ponto alto de São Paulo. Na 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 Obrigado.